Meus amigos, vocês me conhecem, sou o vereador Dedé Bondeleiro, aqui da cidade de Caicó. Na última segunda-feira, na sessão aqui na Câmara dos Vereadores em Caicó, falei sobre a Copa F-Gomes, a grande final que teve no CT do Caicó Esporte Clube, entre a equipe do Macacolândia e a equipe dos Terrives, onde a equipe dos Terrives foi o campeão. Quero aqui agradecer a toda a coordenação no nome de Poposa, Adail, Cocubil, José Ilse e todos que participaram. Também agradecer a Polícia Militar pela segurança, agradecer a Eduardo por enviar a ambulância e agradecer também o apoio da Prefeitura Municipal no nome do Prefeito Doutor Tadeu. Hoje também fiz uma indicação para uma quadra de esporte no Intães. A gente sabe da importância da comunidade ali, dos jovens, da quadra de esporte no Intães. Como fiz uma indicação também para a reforma da quadra da Nova Caicó, para os jovens praticarem esporte, pois esporte é lazer, é saúde. Um abraço do seu amigo vereador Dedé Bondeleiro.